Pessoal, hoje eu vou reagir a um PUP. Vamos começar. O programa a seguir... Não sei de nada. Todos os públicos. Nossa, que burro. Muito bem, gente. No episódio de hoje, a Gi vai perder o amor. E a Jessie vai perder... A força. Quando eu sair daqui... Eu gosto desse barulhinho. Eu vou acabar com você. Nossa, que bosta. Eu entendi o que você disse, Aventureiro Azul. Não importa o que aconteça, o bem sempre vai vencer o bem. Eu sou... Eu. E eu tenho... Eu. Por que eu não quero dizer... Eu sou Aventureira Rosa e eu tenho a faça. E eu sou Aventureiro Azul e eu tenho a azul. Ai, nossa. Que perfeito. Que perfeito esse... Esse PUP. Perfeito. Fazem mais vídeos assim. Vamos lá.